Outra vez na rua de saudade sua Coração machucado O meu peito está ferido Descebou que é tão bandido Me fez de gato e sapato Eu já perdi as contas do quanto eu bebi Pra folgar essa paixão Mas é sempre a mesma história Canto bebo noite afora E no fim a solidão Já percebi Que seu prazer é sempre me fazer sofrer E minhas noites malumidas sem você Se faz de cega Você finge que não vê Já decidi De hoje em diante vou cuidar da minha vida De esquecer, cicatrizar minhas feridas Dessa vez vai ser o fim Você vai ver Vá viver sua vida Seguir seu caminho Já cansei de ser um bobo E implorar seus carinhos Dessa vez não tem volta É o final dessa história Vá viver a sua vida E por favor Vá embora Ei paixão Frank Lopes Sempre apaixonado Já percebi Que seu prazer é sempre me fazer sofrer E minhas noites malumidas sem você Se faz de cega Se faz de cega Você finge que não vê Já decidi De hoje em diante vou cuidar da minha vida De esquecer, cicatrizar minhas feridas Dessa vez vai ser o fim Você vai ver Vá viver sua vida Seguir seu caminho Já cansei de ser um bobo E implorar seus carinhos Dessa vez não tem volta É o final dessa história Vá viver a sua vida E por favor Vá embora Vá viver sua vida Seguir seu caminho Já cansei de ser um bobo E implorar seus carinhos Dessa vez não tem volta É o final dessa história Vá viver sua vida Vá viver sua vida E por favor Vá embora Enquanto a chuva caia Lá fora Aqui nesse quarto Eu amava você Então você diz pra mim Que vai embora O meu coração Não consegue entender Eu amo você 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 E não tô nem aí Foi meu coração Que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Ei, paixão Frank Lopes Sempre apaixonado 988 989-8128-8854 Enquanto a chuva caia Enquanto a chuva caia lá fora Aqui nesse quarto eu amava você Então você diz pra mim Que vai embora O meu coração Não consegue entender Eu amo você Eu amo você Eu amo você E não tô nem aí Foi meu coração Que mandou te falar Eu quero dizer Que não vou desistir Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar Eu te esperei demais E você nunca voltou Já me cansei de tanta espera E arrumei um outro amor E é verdade eu bem sei Não é amor igual ao seu Mas foi o jeito que eu achei Pra aliviar o peito meu Eu vou seguir em frente Eu vou seguir em frente Eu vou tentando Superar Beijando outra boca Que eu não amo Só por beijar Eu vou dormir em outra cama Com alguém que até me ama Mas eu não amo não Eu tô vivendo é de aparência Talvez eu perco a paciência E não te esqueço não Eu posso até estar errado De ter alguém aqui do meu lado E pensando em você Mas é meu coração quem diz E pra te fazer feliz Tem que ser você Eu te esperei demais E você nunca voltou Já me cansei de tanta espera E arrumei um outro amor E é verdade eu bem sei Não é amor igual ao seu Mas foi o jeito que eu achei Pra aliviar o peito meu Eu vou seguir em frente Eu vou tentando Superar Beijando outra boca Que eu não amo Só por beijar Eu vou dormir em outra cama Com alguém que até me ama Mas eu não amo não Eu tô vivendo é de aparência Talvez eu perco a paciência E não te esqueço não Eu posso até estar errado De ter alguém aqui do meu lado E pensando em você Mas é meu coração quem diz E pra te fazer feliz E pra te fazer feliz Tem que ser você Eu posso até estar errado De ter alguém aqui do meu lado E pensando em você Mas é meu coração quem diz E pra te fazer feliz Tem que ser você Hoje eu descobri o quanto eu amo você Talvez que seja muito tarde Pra você saber Faria tudo diferente Pra te ter comigo Já me machucar Já me machucou tanto Chega de castigo E se voltar pra mim Não quero mais sofrer Eu te ligo Te mando mensagem Quero ouvir sua voz Visualize Diz que se cansou de nós E hoje vai sair Pra conhecer alguém E pra machucar Você ainda me pede Não me ligue mais Que já está em outra Que te deixa em paz Que se cansou de nós Que tudo acabou Eu só te peço Não saia com alguém Se você ainda me ama Porque quando esse cara Te levar pra cama Você vai lembrar de mim Quando fazer amor E eu aqui Sozinho no meu quarto Morrendo de frio Cheirando a minha camisa Que você vestiu Abraça o travesseiro Que você deu Vou te esperar Sozinho em minha cama Pela vida inteira Tô sendo que esse cara Só faça besteira E você se canse dele Vem me dar amor Ei, paixão Frank Lopes Sempre apaixonado 989-8128-8854 E eu aqui Sozinho no meu quarto Morrendo de frio Cheirando a minha camisa Que você vestiu Abraça o travesseiro Que você deu Vou te esperar Sozinho em minha cama Pela vida inteira Tô sendo que esse cara Só faça besteira E você se canse dele Vem me dar amor E eu aqui Sozinho no meu quarto Morrendo de frio Cheirando a minha camisa Que você vestiu Abraça o travesseiro Que você deu Vou te esperar Sozinho em minha cama Pela vida inteira Tô sendo que esse cara Só faça besteira E você se canse dele Vem me dar amor Eu vou transformar em pedra O meu coração De tanto implorar e sofrer de paixão Cansei dessa vida Chega não dá mais Foi quebrando a cara Que eu descobri depois Que eu amei por dez E sofri por dois Amar assim eu não quero nunca mais Vou enterrar o meu passado Esquecer as lembranças No meu sentimento Vou fazer mudança Vou proibir o meu coração De amar Vou fazer tudo o que não fiz Eu tenho direito Vou viver a vida agora Do meu jeito Nunca mais quero saber De me apaixonar Oh, paixão Frank Lopes Sempre apaixonado Foi quebrando a cara Que eu descobri depois Que eu amei por dez E sofri por dois Amar assim eu não quero nunca mais Vou enterrar o meu passado Esquecer as lembranças No meu sentimento Vou fazer mudança Vou proibir o meu coração De amar Vou fazer tudo o que não fiz Eu tenho direito Vou viver a vida agora Do meu jeito Nunca mais quero saber De me apaixonar Vou enterrar o meu passado Esquecer as lembranças No meu sentimento Vou fazer mudança Vou proibir o meu coração De amar Vou fazer tudo o que não fiz Eu tenho direito Vou viver a vida agora Do meu jeito Nunca mais quero saber De me apaixonar Nunca mais quero saber De me apaixonar Mente pra mim Quando disse que estava sozinha Que me amava Que me amava e que era só minha E eu pra você me entreguei E agora o que é que eu faço Chorando feito um menino Sem seu brinquedo preferido Jogado e largado no chão Louco de paixão Sem você comigo E agora Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim Porque você mentiu Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô vivendo só Jogado e a culpa é sua Ei, paixão E aí, paixão Frank Lopes Sempre apaixonado 989-8128-8854 E agora? Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim Porque você mentiu Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô vivendo só Jogado e a culpa é sua Agora estou sozinho Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você nem aí pra mim Porque você mentiu Dizendo que era só minha Me deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô vivendo só Jogado e a culpa é sua Jogado e a culpa é sua E aí, paixão Frank Lopes Sempre apaixonado 989-8128-8854 Longe de casa Longe de casa Sem seu olhar em mim Saudade não passa Mas logo isso vai ter fim Quando eu chegar aí Você vai estar sorrindo Dentro do caminhão Dentro do caminhão Só pensando em você A carga tá pesada Demoro pra te ver Dentro do caminhão Só pensando em você Só pensando em você A carga tá pesada Demoro pra te ver Quem o dia não quis Quem o dia não quis Ser insubstituível Quem nunca desejou Ter um amor divino Dentro do caminhão Dentro do caminhão Só pensando em você A carga tá pesada Demoro pra te ver Dentro do caminhão Dentro do caminhão Só pensando em você A carga tá pesada Demoro pra te ver Música 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 Eu minto quando olho pra você E falo Não sinto nada Eu minto quando olho pra você E falo Liguei errado Foi engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero te machucar Você também não quer mais me dizer te amo Música Me dá pra mim Que não me quer mais Que já me esqueceu Eu pra você já sou passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício Que tem vontade de beijar a minha boca É um desejo É um desejo É paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício seu E não me esqueceu Você até tentou Seu coração bate mais forte Acho que é amor Eu minto quando olho pra você E falo Não sinto nada Eu minto quando olho pra você E falo Liguei errado Foi engano Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero te machucar Você também não quer mais me dizer Te amo Me dá pra mim Que não me quer mais Que já me esqueceu Eu pra você já sou passado E não me quer mais do seu lado Eu vou entender Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício Que tem vontade de beijar a minha boca É um desejo É paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos e me diz que sou um vício seu Que não me esqueceu Você até tentou Seu coração bate mais forte Acho que é amor Com o telefonema Com a mensagem de amor Que cura o seu dia E arranca qualquer dor Do coração Mexe com a alma da gente Deixa feliz Cura ferida Arranca cicatriz O amor ganha vida Quero ser o seu eterno apaixonado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo Anjo meu Anjo meu Quero te fazer feliz Pela vida inteira Te dei meu coração Não é brincadeira Estou apaixonado Ei paixão Ei paixão Frank Lopes Sempre apaixonado 98 98 981 28 8854 O telefonema Com o telefonema Com a mensagem de amor Cura o seu dia E arranca qualquer dor Do coração Mexe com a alma da gente Deixa feliz Cura ferida Arranca cicatriz O amor ganha vida O amor ganha vida Quero ser o seu eterno apaixonado Quero estar sempre aqui do seu lado Anjo Anjo meu Anjo meu Quero te fazer feliz Pela vida inteira Te dei meu coração Não é brincadeira Estou apaixonado Eu preciso saber Onde você está Quero tanto te ver Por onde andará O destino cruel Causou meu fim Destruiu nosso amor E te levou de mim Que saudade bandida Que tristeza sem fim Deus até por favor Manda ela pra mim Se dormir Estou sonhando Canto pra não chorar Será que Em minha vida Eu não tenho direito De amar Será que Em minha vida Eu não tenho direito De amar Eu não tenho direito Eu não tenho direito Eu não tenho direito Eu não tenho direito De amar Será que em minha vida Será que em minha vida Eu não tenho direito Eu não tenho direito De amar Será que em minha vida Eu não tenho direito